Fala galera, bora, segundo jogo aqui com o Esparta, vamos pra cima. O time tá um pouquinho diferente do último jogo, alguns caras não puderam vir, então vamos ver como que a gente vai tá aí. Falaram que o time de lá é forte, então provavelmente eu devo ter trabalho aí. Então vamos lá, eu acho a camisa do Iker Cacilhas, vamos ver se ela dá sorte, né? Se você quiser comprar essa camisa, eu vou tá deixando o link aqui na descrição, beleza? Então se vocês quiserem comprar aí, pode ver no link lá que vai tá o link da loja que eu comprei. Vamos lá, hoje estreando essa NGA Legacy, se você quiser sua NGA Legacy também, vai lá no site da NGA só, que usa meu cupom FERRARI15 para 15% de desconto e frete grátis. Vamos lá pra cima, bora! Vamos! Eu andei, acho que três minutos de jogo, já fizemos um a zero, boa, isso aí. Chutava a primeira aqui, meio que sem ângulo, o goleiro defendeu no rebote, fizemos, boa, vamos lá, um a zero. Boa! Ei, vou sair o time, tá muito em cima aqui, ó. Que beleza, só pra fazer o gol. Empaca aí! Vamos lá, goleirão! Ei, gente, tá muito em cima, eu vou sair mais. Vai, tu vai, tu! Vai, tu vai, tu! Vamos lá, goleirão! Ei, gente, tá muito em cima. Defesaça aqui no começo do jogo, né, galera? Que defesa aqui, ó. Vamos lá, boa. Cai, tu! Time dos caras pressionando muita gente agora. Ai, Davi! Ai, Davi! A gente tá com muita dificuldade na saída de bola e o meio de campo, ele não tá dando tanto combate no meio, ali na frente da meia-lua da área, então eles estão com bastante chance de criar. Bom que essa bola é pesada, então eu acho difícil eles chutarem de fora. Pode ser que eles chutem, mas a bola é bem pesada mesmo. Olha pra mim! Pela teira, olha pra mim! Vem, vem, vem! Vem! Vem, junta aí, vem pra cá, mais! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acho que essa bola ainda passou no meio da barreira, ainda tocou em mim, mas vai sair bem no cantinho. Essa bola os caras tem que pular, se eles pulam a bola não passa, aí acaba que a bola, ou se ela vem muito no ângulo, mata o goleiro, se vem embaixo também mata. Eu não sei se dava pra pegar, depois eu vou ver aí. Eu nem sei, talvez fosse indefensável, mas só de você tocar na bola você sabe que talvez um pouquinho mais, não sei se eu tava um pouquinho posicionado a errar, não sei se eu demorei pra sair, mas bateu na mão, senão que dava pra tirar. Esse eu errei. Errei nesse lance, nesse eu errei, errei o tapa, se palmei pra dentro do gol, bola que foi no alto, mas foi em cima, foi de perda, mas mesmo assim era pra pegar. Merda. Merda, né? Eu podia ter feito a diferença, eu sei que eu poderia ter feito as duas defesas. A primeira ia ser bem mais difícil ainda, né, mas sei que eu poderia ter pego. Mas é assim mesmo, tem dia que a gente não vai jogar bem, né. Bom, eu fiz uma defesa, mas mesmo assim, né, não adianta. E vamos tentar aqui, né, pelo menos ficar virado, empatar, não sei eu, não tomar mais gol, né, vamos lá. Aquela outra ali esquentou por causa do sol e desligou. Errei em um gol, vamos pra segunda aí, né. É, vamos lá, galera, segundo tempo, os caras me chamaram ali pra outro jogo, vai ter outro jogo. Eu tenho até outra câmera ali pra gravar, mas não sei se eu vou conseguir gravar com as duas. E vamos lá, né, errei em um gol. E vamos tentar buscar e melhorar, né, nesse segundo tempo. Fiz uma grande defesa também, mas mesmo assim, né, não... Assim, não posso errar não, porque aí também, né, eu sou humano, eu vou errar. Mas a gente tem que aprender, né, e dar a volta por cima, hein. Vamos lá, depois que a gente tomou o segundo gol, nosso time ficou mais com a bola. Vamos ver se agora vai dar jogo também no segundo tempo, vamos lá. Uma coisa também que eu falei no começo, vocês viram que eu falei que a bola é pesada. Aquele cabeçante talvez se fosse a bola mais leve eu tirava, mas enfim, não é pra tirar a culpa, né. De qualquer jeito eu falhei mesmo assim. Uma bola é bem pesada mesmo. Ei, Babrício! Ei, Babrício! Ei, Jão! Ei, Luiz! Valeu, valeu! Ei, Babrício! Você é ganha, porra! Ei, Babrício! Ei, Babrício! Ei, Jão! Ei, Luiz! Valeu, valeu! Olha pra mim, olha pra mim! Vem, vc! Vem, treze! Olha! Vem, galera! Vem, 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 vem! Olha aí mesmo, vem, vem! Joga de volante! Vem, vem, deixa de jogar de zagueiro! Deixa o Marcinho de lateral! Sai de lateral! Ei, Luiz! É, Luiz! Ó, Aguinaldo, vou saltar os olhos! Ih, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Deixa não, porra! Jogou, João! Adrela, Adrela! É, Luiz! Deixa o nome, meu! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai lá, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Dois a dois, vamos lá. Agora eu tenho que começar a jogar, né? Para pelo menos manter o empate, vamos lá. É, galera, outro jogo e nosso atacante foi... É, galera, tá falando na outra câmera ali, ela desligou. Mas segundo jogo aí, segundo jogo que o atacante foi expulso. Mas dessa vez, acho que foi pênalti nele sim. É, galera, tá falando na outra câmera ali, vai soltar antes, vai soltar antes. Bola um pouquinho complicada, ela quicou, mas eu amorteci ela e peguei na seguida. E aí, boa. A barreira, já vai ficar sem. Já tá bom. Ei, olha, olha pra mim. Isso aí mesmo, aí tá certo. Você vai reibater aqui em mim, filho. Rebateu em mim, eu fiz um negócio. Solou, hein? Aí, viu? Solou! Ela remateu em mim. Ei, pera. Dando um gol, pai. Dando um gol, pai. Deu a menor mão. Deu a menor mão. Deu a menor mão. Quebra ela. Regulhou, levanta. Regulhou, sai ali. Porra, até aqui em cima alguém quebrou a bola. Ela acabou a primeira, pai. Vai moçando, ó. Não vai cair, não. Não vai cair, não. Que erro aqui, cara? Ah, bom, velho. Ah, bom, velho. Ah, bom, velho. Ah, bom, velho. Agora. Agora. Viramos, cara. Vamos, galera. Viramos. Que jogo. Vamos. Viramos. Peguei, bada. Que isso? Bagueiro. Olha aqui, bagueiro. Deixa ele, deixa ele, velho. Moleiro, é surda, goleiro. É surda. É um parque aqui, né? É um neto, moleiro. É um neto, moleiro. A panelinha do Neuviro. É um neto. É um neto. Desenvolou. 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 Sai, sai. É, Juizão. É, Juizão. Como é que é, Juizão? Merda. Vai. Ah! É, porra. É, porra. É, porra. Nossa. Boa, galera. Faz um jogo. Boa, galera. Que virada, mesmo eu falhando ainda Achei que esse último lance aqui eu ia tomar Porque eu estiquei todo, não achei a bola Mas foi pra fora, e que jogo Mesmo a gente com alguns desfalques, eu errei em gol A gente ainda conseguiu uma virada O time deles é muito bom, fez muita pressão Mesmo assim a gente demonstrou muita vontade E viramos o jogo aí, agora o cara me chamou Pra outro jogo, vamos pro segundo aí Não sei se as duas câmeras vão aguentar Mas pelo menos uma vai ter